Rise of the Ronin, um novo jogo de mundo aberto da Teen Ninja, a mesma criadora de Nioh, o Long, conhecida por fazer jogos Souls-like com a sua própria identidade, né? Saiu agora aqui o Rise of the Ronin e neste vídeo eu vou comentar um pouquinho aqui pra vocês sobre o jogo, sobre a estrutura toda nesta análise completa, vocês vão ver aqui já já. Deixa seu like, se inscreva aí no canal e vem comigo pro vídeo. Rise of the Ronin é um jogo que se passa, né, na época ali do Japão em que já começou meio que a abertura pro mundo, na verdade, o ponto de discussão do jogo é esse, né, sobre o Japão se abrir pro mundo e aceitar os estrangeiros ou não. E no início do jogo a gente controla dois personagens, a gente cria dois personagens aqui no nosso personagem, a customização do jogo ficou muito boa na minha opinião, várias opções de cabelo. A Teen Ninja vai melhorando aos poucos a customização dela, você pode customizar a franja, a parte de trás do cabelo, combar, isso, combinar, é bem legal. E você customiza o seu outro parceiro que é a lâmina gêmea ali e essa lâmina gêmea é como se fosse, assim, o personagem que vai ser o oposto do seu personagem. No início do jogo, né, acontece uma coisa com a sua lâmina gêmea e o foco do seu personagem é buscar ela e ir atrás dela, né? Então a gente começa o jogo onde a gente é jogado ali no mundo aberto. Como eu falei, o game ele tem escolhas, né, e facções, assim, grupos, o grupo shogunato que tá a favor ali do shogun, que meio que quer abrir ou tentar fazer um acordo com os estrangeiros sobre o Japão. E o antishogunato que é contra isso, que quer meio que manter o Japão no estilo deles, fechado e tal, ou mais ou menos buscar um meio termo pra isso, né? E você vai escolher entre esses grupos, você vai ter escolhas, você vai fazer missões pra esses grupos e no final você vai ter ali finais que vão ali ser diferentes um do outro em relação a isso. É um jogo que tem muito diálogo, assim, muita cutscene, muito personagem também, né? A gente vai comentar dos NPCs depois. A história, assim, é legal, ela tem bastante conflito, mas os personagens são alguns que são legais, outros são tantos personagens que alguns você esquece que eles existem. E tem o problema que o personagem que a gente cria, né, a gente cria dois, e um deles vai ser meio que o contraponto do nosso personagem. Acho que talvez pelo fato de você criar esse personagem, você não tem laço nenhum que o jogo quer te passar. O jogo quer te passar como se vocês fossem irmãos mesmo, de fato vocês são pela história, mas não existe esse laço, né? E até o final esse laço vai se perdurando ali, e você fica tipo assim, cara, eu não tô nem aí pra essa personagem que era pra ser, sei lá, a minha personagem, a segunda personagem principal do jogo ali pra você, né? Você não liga pra esse personagem, você ficou meio esquisito, né? Se vocês forem jogar, vocês vão talvez sentir isso. E aí a gente é jogado nesse mundo aberto do game. O mundo aberto do jogo, ele é um mundo aberto bem estilo Ubisoft. Você tem aquele mapa ali, tudo marcado, né? Conforme você vai fazendo algumas atividades do mapa, ele é dividido meio que por sessões, assim, você vai liberando mais coisas, mais atividades aparecem pra você descobrir, né? Então você tem atividades, desde você eliminar inimigos em acampamento, desde você ali derrotar um inimigo forte no mapa, tipo, que tá procurado, então você vai enfrentar esses inimigos mais fortes. Você tem atividades como procurar gatos, que são coletáveis, mas você troca isso por algumas coisas com uma NPC específica. Você pode tirar foto. Existem os templos também, que você, tipo, vai lá rezar e você ganha uns pontos de habilidade. Existem, claro, os pontos de fast travel, que você também desbloqueia. Mas, enfim, são muitas atividades que tem pra você fazer. Você pode jogar, apostar em algumas coisas. Você tem minigames de você voar ali, utilizar o paraglider, né? E, enfim, é bastante coisinha que tem no mapa. E essas coisas, elas são, de certa forma, recompensadas, não só por itens que você vai pegando, né? E melhorando o seu personagem, que os itens são bem estilo que o Ninja faz. Aqueles itens, ah, tem o item mais raro, menos raro, né? E vai mudando de cor. E tem um bom drop disso. Os itens tem substratos, você combina esses itens às vezes. Tem item que você tem sets. Então, ah, se você equipar dois itens com esse mesmo efeito, ele vai te dar um efeito específico ali. E você também é recompensado com outras coisas, como a postura ou alguns pontos de habilidade também, conforme você explora esse mapa. O mapa é bem simples e, ainda assim, você tem o cavalo que você pode clicar num ponto do mapa que você quer ir e mandar o cavalo ir lá no automático. Então, você pode clicar. Eu vou lá longe no mapa. Você marcou, o cavalo vai andando automático até lá. Você pode tomar um cafezinho e fazer outra coisa que o seu personagem vai andando. Às vezes não funciona muito bem, não. Dependendo de onde você tá, o cavalo às vezes trava em algum ponto. Mas se você estiver no mapa ali na estrada, ele vai seguir a estrada certinho e vai até lá e vai fazer esse trabalho pra você de ter que explorar o jogo ou não. Além disso, a gente tem um gancho que a gente pode chegar em alguns locais específicos pelo jogo. Você pode utilizar o gancho. E tem um paraglider que você plana. Eu senti que a gente não usa tanto paraglider. Assim, não tem muitas situações que você vai subir. Tem, mas são poucos. Você vai subir um topo e você vai utilizar o paraglider pra chegar num outro lugar. O paraglider pra mim ficou mais como pra... Eu tô nesse telhado, eu quero chegar naquele outro telhado ali. Aí você vai e pula, dá uma planadinha e chega. Tem alguns minigames de paraglider, mas apenas isso. Então o mundo aberto dele não tem nada de inovador ali, né? A Teen Ninja fazia um sistema diferente, né? Lá no Nioh e tal, de você selecionar no mapa as missões e tal. E agora ela fez o mundo aberto. Ela decidiu não se arriscar tanto nesse quesito. Ele ficou bem padrão. As atividades são legais de se fazer. Isso junta com o combate que a gente vai comentar aqui porque é divertido. E muitas das atividades envolvem o combate do jogo. Vamos pra ele. O combate do game, cara, ele é bom. A Teen Ninja faz muito bem combates. Então ele funciona bem, ele é fluido. Você esquiva bem. Você tem um sistema de defesa que você pode defender. E isso vai tirar a sua barra de postura. Mas tem um outro botão que você dá um parry, né? Esse botão, ao mesmo tempo, ele também ataca o inimigo. Então, se você errar, você pelo menos acerta ele um pouquinho. Tira um pouquinho de dano. Mas isso daí, você acertando esse parry com esse botão, você vai diminuir a barra de postura de vida do inimigo. Você vai deixar ele com medo, por exemplo. Você vai causar mais dano nele. Então tem essa diferençazinha no combate, tá? Mas ele funciona bem legal. E você tem as posturas e as armas diferentes também, que elas mudam com o moveset. Então tu tem, tipo, katana, katana dupla, ou dática, uma katana grande. Você tem a baioneta que mexe com um ataque melee com acertos ali de tiro a longa distância. E você também tem as armichas a longa distância. Um arco, uma pistolinha, você tem um lança-chamas. Você tem ali variedade de armas. E dentro dessa variedade, você tem as posturas. Que, diferente do Nioh, elas não são posturas fixas. Ah, você pegou a katana, ela tem essas três posturas. Não. As posturas, você ganha ela no jogo. Então você, às vezes, encontra um NPC que vai te dar aquela postura se você lutar com ele ou derrotar ele. Você faz quests pra alguns NPCs. E a recompensa dessa quest é a postura. E também essa postura ganha melhorias. Então tem posturas que escalam mais com força, destreza. E se você fizer a quest de um NPC, por exemplo, a sua postura vai melhorar. Ela vai ficar mais forte, vai causar mais dano. E a postura, ela é forte e fraca contra alguns inimigos. Em alguns inimigos, você vai ver uma setinha pra cima, azul. Significa que você vai estar usando a postura forte. Em alguns, você vai ver a setinha pra baixo ou cinza. Que a postura ou é fraca ou vai ficar neutra. E você tem que alterar a sua postura. Em tempo real ali, você altera, né? Se você tiver ela equipada já, você altera. E aí você vai dar mais dano nesse inimigo. E contando com isso também, o jogo tem um sistema de stealth, né? Que foi adicionado aqui. E ele dá um arco legal pro jogo também. Você vai no stealth ali nos inimigos, né? Você pode limpar parte de um acampamento. Antes de você lutar com um inimigo mais forte. Que é tipo o líder do acampamento. Você consegue, né? Ir até alguns inimigos mais fortes. Como eu falei, você tem inimigos que são tipo procurados. Que são mini-chefes. Que você pode chegar até eles. Utilizando ali o stealth. E tirar uma parte da vida dele antes de derrotar eles. Então o stealth, ele é uma adição bacana. E dá um arco diferente pro jogo ali. Da forma de você se aproximar e tal. Porém, não espere um stealth muito polido. Porque ele é, assim, muito arcade, eu diria. Até demais. Ele é um stealth meio problemático na questão da inteligência artificial dos inimigos. Os inimigos tem uma IA horrorosa. A inteligência artificial dos inimigos é muito ruim. Então você pode estar jogando difícil, do médio. Que você vai dar um tiro no inimigo. Com um inimigo do lado que não te notou ainda. Ele possivelmente não vai te ver. Ele não vai nem se alertar às vezes. Isso realmente acontece, cara. Então você consegue eliminar um inimigo do lado. Ali, o cara não vai te ver. Eles são surdos e cegos, cara. Juntando com isso, existe um outro probleminha na questão de inteligência. É que você pode, por exemplo, os inimigos te perseguem por pouco tempo. Então você pode chegar num acampamento que tem um boss. Ou numa área que tem um mini-boss, né? Que é uns inimigos ali de procura, né? De procurados. Você vai lá no stealth. Acerta ele. Tira o HP. Corre. Você corre alguns métodos e o inimigo já desiste de você. Esquece que você existe e senta. Só que o HP dele não reseta. Então você pode derrotar inimigos. Apenas assim. Vai lá no stealth. Corre. Até depletar o HP do inimigo. E assim você consegue limpar acampamentos que seriam levels mais altos. Apenas no stealth bugando o jogo. Porque a inteligência artificial não funciona muito bem. Acredito que seja algo que eles devem melhorar. Ali até o jogo lançar. Ou depois disso. Mas é assim por enquanto. Então não sei quanto tempo vai levar pra eles arrumarem isso. Mas é bem esquisito. Esquisito. Embora o jogo seja mundo aberto. Ele tem missões mais fechadas. Existem os NPCs que vão te dar missões. E nessas missões ele tem uma estrutura semelhante ao Nyo. Sei lá. Ao Oolong ali. Porque o mapa ele se fecha. Então você tem uma missão. Numa mansão por exemplo. Então o mapa vai se fechar. E você vai apenas poder explorar aquela mansão. E aí ele tem pontos de checkpoint. Onde alguns inimigos até renascem. Por exemplo. Se você for nesse ponto de checkpoint. Tem alguns atalhos. Mas você não usa tantos atalhos. Porque o jogo tem bastante verticalidade. Então você tem um planador. Você tem ali o gancho. Então acaba que você atravessa muitas vezes o mapa pulando. Utilizando o gancho ali. Então. É tranquilo. De certa forma. Você não tem muito assim. Vou dar essa volta no mapa. Vou desbloquear um atalho. Não. Mas eles são fechados. E você tem que chegar até o chefe ali. Nessa missão mais fechada. Você pode selecionar NPCs. Ou fazer co-op com pessoas. Então você pode chamar um amigo. Você pode chamar um NPC. Para te auxiliar. Esses NPCs. Eles ganham até alguns atributos. Eles te dão alguns atributos. Quando você invoca eles. Então você geralmente luta. Com um ou dois ali. NPCs. Te auxiliando. Você pode trocar. E jogar com um NPC. Isso é interessante. Então você pode no combate ali. Se você estiver com o seu personagem. Você vai e troca. Ou se o seu personagem cair. Ele vai automaticamente trocar para o NPC. E você pode levantar o seu próprio personagem. Isso daí também cria uma aberturazinha. Na inteligência artificial do jogo. Como eu falei. Que ela é meio problemática. É que o chefe. Os inimigos. Por exemplo. Eles vão tentar sempre focar. Ou no jogador. Pelo que eu senti. Ou na pessoa que está mais atacando eles. Que geralmente é você. Que você espama golpe nos inimigos. E ele vai focar em você. E aí quando isso acontecer. É só você trocar. De personagem. Então pô. Bate, 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 bate. Quando ele começou a focar em você. Você troca. Porque a IA. Ela desvia bem. Ela defende bem. Então você troca. E aí você vai e bate. Com o NPC. Ali que não está sendo focado para o chefe. Aí o chefe começa a focar o NPC. Você troca de novo. E dá para você derrotar muitos chefes. Tranquilamente assim. O combate fica bem mais tranquilo assim. Nas missões. Você é recompensado. Às vezes com item. Ou até melhorando a relação. Com algum NPC. Que a gente vai falar mais para frente. E os itens são padrão ali. Da T-Ninja. É meio looter né. Então você desbloqueia itens. Até a cor amarela. Que são os mais raros. E que dão atributos passivos diferentes. Armas vão. Às vezes você desbloqueia o mesmo estilo de arma. Mas ela vai ficando mais forte. Você pode fazer upgrades nesses itens. Você pode desmontar esses itens. Para utilizar para fazer upgrades. É bem estilo que a T-Ninja já faz. E quando você zera o jogo. Você desbloqueia um nível a mais de armas. Então ele tem um pós-game ali. Que eu ainda não explorei. Então eu não posso falar muito para vocês. Mas que eu acredito que vai ter variedade de coisas ali. Ainda aí. Coisas para descobrir. Nesse pós-game do jogo. O jogo. Ele não tem um sistema padrão. De você upar as habilidades do seu personagem. Na verdade ele tem uma árvore de habilidades. E que ela é dividida em força, destreza, carisma e inteligência. E quando você upa coisas nessa árvore de habilidades. Você automaticamente upa a força. Se você upor algo em força. Então por exemplo. Na árvore de habilidade de força. Você tem um negócio que você upa. Que você ganha mais de 9% de HP. Quando você upa aquilo ali. Você vai ganhar um ponto de força. Então isso vai definir mais ou menos sua build. Só que. Pelo que eu senti. Você acaba upando um pouco de cada árvore. Porque elas tem passivas. Que podem ser interessantes. Então. Você meio que tem um pouquinho de cada atributo. Mas você pode tentar focar em um. A árvore de habilidade é um pouco confusa. Porque você tem pontos de habilidade. E pontos de atributo. Então tipo. Você tem pontos de força, destreza. E tem pontos de habilidade. E o ponto de habilidade. Ele é usado às vezes na árvore de força. Não depende do que você está querendo upar na árvore de força. Mas algumas coisas. Você vai upar na árvore de força. São pontos de força. E aí você precisa derrotar os inimigos. E ir para um ponto de descanso. Que aí. Quando você preenche a barrinha. Você meio que upa o seu personagem. É meio confuso assim. Mas nada mirabolante também não. E a dificuldade. O jogo. Ele possui três níveis de dificuldade. Talvez tenha sido a parceria com a Sony ali. Que eles falaram. Não. A gente tem que deixar o jogo mais acessível aí. E eles tacaram três níveis de dificuldade para o jogo. Fácil, médio e difícil. Você desbloqueia mais um depois que você zera. Eu joguei todo o jogo no normal. Para ter experiência padrão. E eu digo para vocês. Que o normal. É... Assim. Tranquilo. Mas ele também não é tão fácil. Para quem nunca jogou um Souls-like. Um jogo desse estilo assim. Vai ter momentos no jogo. Que você vai passar uma leve dificuldade. Claro que ele fica um pouco mais fácil. Por esse fato de você dar uma exploitada às vezes na IA. Como você trocar o foco do boss. Por exemplo. Isso facilita muito. Como você ir lá no stealth. E voltar várias vezes. Mas por exemplo. Em missões que você não tinha amigo. Que eu estava solo contra o boss. Eu penava bem mais. Mesmo tendo explorado bastante o jogo. E eu morria. Então tem... Você morre. Você morre algumas vezes. Tem chefe que eu tentei três, quatro vezes. Zinhas ali. Então assim. O normal. Tá mais fácil. Tá. Mas eu acho que em parte. É o fato da IA. Do jogo. E ainda assim. Ele tem bons desafios. Então. É legal. Você pode. Se você joga muito tempo o Souls. Você pode querer jogar no difícil. Porque você vai ter um desafio bem brabo assim. Se você também joga Souls. E quiser jogar no normal. Você vai ter um nível de desafio legal. Agora. Se você não joga Souls. O Easy. Vai estar ali para você. Ele ainda não é um Easy. Que vai pegar totalmente na sua mão. Ele vai ter alguns momentos de dificuldade. Porque o cara que vai jogar no Easy. Possivelmente. É um cara que não joga Souls. Então ele ainda vai ter uma leve dificuldade. Você pode mudar alguns atributos ali. De dano e etc. Então. É bem tranquilo o Easy. E a dificuldade no geral. Não vai ser o que vai ser relembrado. Esse jogo. Embora. Ele não seja dos mais fáceis. Não é o modo Easy. Mais Easy dos jogos. Ele ainda vai te dar dificuldades. E a gente tem os NPCs do jogo. Cara. São muitos NPCs. E eles são um estilo meio Date Simulator. Que eu senti. Você pode dar presentinho para esses NPCs. Para melhorar a sua relação. Fazer quests para eles. Para melhorar a sua relação. E aí você melhora a relação com o NPC no geral. Você pode ter romance no jogo. Eu tive um romance com uma NPC bem aleatória. Bem secundária mesmo. Você pode ter. E eles vão te dar quests ali. Para você fazer para eles. Né. Você já entrar no lugar. Pegar tal coisa e tal. Então tem uma historinha. Umas quests que você desbloqueia. E é importante alguns NPCs você fazer. Porque eles não te dão só itens. Quando você melhora os laços com ele. Eles te dão as vezes posturas. Melhorias nas posturas. Que vai melhorar o seu personagem. Consequentemente. Eles te dão pontos as vezes de habilidade. Então vale a pena você investir em alguns NPCs específicos. São muitos cara. Vai ser difícil você conseguir fazer isso com todos. É muito mesmo. Mas você pode fazer melhorar essa relação. Você desbloqueia quests ali. Exclusivo daqueles NPCs. Não são quests que vão mudar nada. São quests do mesmo estilo. De todas as quests que você vai fazer no jogo. Entrar numa área. Derrotar um inimigo. Mas você estreita o laço. E você tem coisas secundárias para fazer. Em relação a esse NPC. Os gráficos do jogo. Que é uma coisa que chamou muito a atenção. Sem sombra de dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser. O ponto mais negativo. Talvez que a galera está chamando. Está vendo ali né. São os gráficos. A T-Ninja não tem muitos gráficos bonitos. E cara. Eu vendo um jogo exclusivo de play. A galera espera 100% gráficos incríveis. A galera do Horizon ali. Pô. A galera que jogou Horizon. E o jogo tem uma estrutura de mundo aberta igual ao Horizon. A galera pô. Quero um Horizon. Ou um Ghost of Tsushima por exemplo. Que é muito mais bonito que esse jogo. A T-Ninja nunca foi conhecida por belos gráficos. E o jogo ele se compensa. Ele tem um estilo artístico legal né. Ele passa uma vibe muito legal. E histórica ali dessa época do Japão. Que realmente é o foco dele. Ele tem um mundinho bem feito e tal. Mas os gráficos não são nada demais. Então não esperem gráficos desse jogo. Esperem uma jogabilidade boa né. Então os gráficos são ok. São bem ok. Não são ruins mas são ok. E ele tem o modo 30 e 60 FPS. Onde 60 FPS ele fica mais feio. 30 ele fica bonito. E tem o Ray Tracing também. E assim. Ele funciona bem até. Eu não cheguei a jogar tanto no 30 FPS. Joguei mais no 60. E funcionou de boa. Alguns leves momentos com quedas de FPS. Ainda também. Tá. Então vamos ver como é que vai ser a versão final do jogo. Mas esses momentos foram bem breves. Foram bem a menos que o Dragon's Dog. Que é muito nítido. Mas eu tive uns momentinhos ali de quedinha. Que eu falei. Acho que isso aqui deu uma quedinha aqui. Então vamos lá. Lado positivo do jogo. Eu acho que sem sombra de dúvidas. É o combate dele. O combate dele ficou muito legal. O stealth é divertido de fazer. Apesar da inteligência artificial dos inimigos. Aí né. O combate segura bastante o jogo nas costas. As posturas. As variedades de armas. As variedades de armadura. A utilização de você mesclar o gancho no combate. É bem legal. E vai te segurar do início ao fim. Bem. O lado negativo do jogo. Eu diria que. Poderia ficar em conta da inteligência artificial dos inimigos. E talvez a repetição. O jogo. Ele tende a ficar um pouco repetitivo mais pra frente. Você vai sendo apresentado gradualmente. Para as coisas e atividades do mapa. Mas depois ele vai ficar muito igual. Então. Você. Até a quest principal né. Vai ser. Você entrar. Vai ter aquela estrutura né. Inimigos. Tem uns inimiguinhos mais fortes. Que é tipo umas opcionais que você pode fazer. E vai ter um boyzinho no final. E alguns momentos de quest principal. Você vai tipo treinar com alguns inimigos. Com alguns personagens. E. Sei lá. Você vai. Ficar ali muito tempo fazendo as vezes a mesma coisa. Então você sente que pô. Já tá dando uma repetitida aqui. Né. Da metade pro final. Mas. Nada muito absurdo. Mas você dá uma sentida que ele começa a repetir. Um pouco da estrutura geral dele. Como quests. E até as side quests ali. Assim. É. Em resumo. O Rise of the Rooney. Ele não vai ser um dos melhores jogos do ano. Na minha opinião. Acho que ele nem deve aparecer. Ali. Concorrendo a GOT. Né. Pra padronizar. Só pra dar um norte. Pra vocês. Ele é um jogo legal. Só que. Assim. Ele é um jogo bem simplão. Ele é um jogo de mundo aberto. Padrão. Ele é um jogo. Que tem um combate legal. Que é o combate que o Nioh faz. Que eu acho que é o seu ponto forte. Só que ao mesmo tempo. Ele não tem a dificuldade do Nioh. Então eu fico com aquele leve receio. De que. Ele. Talvez. Vai afastar o público. Que esperaria. Um jogo mais difícil. Como o público de Nioh. E. Talvez. Não vai agradar o público. Que talvez. Ele se proporcione. A abranger. Pela dificuldade mais fácil. Que já não custa. Tanto Souls-like. Né. Então. Eu não sei. Eu tenho essa visão do jogo. Mas sim. Ele não é um jogo. Incrível. Ele não é um jogo. Que vai ser top. Brabo. Ele é um jogo honesto. Ele é um jogo que legal. Funciona. Um mundo aberto padrão. Mas que é legalzinha de explorar. Porque o combate é divertido. As interações com alguns personagens. E as quests que eles liberam. Também podem ser interessantes. Mas eu acho que é isso. Então basicamente. É isso aqui. Rise of the Ronin. É um jogo legal. É um jogo bacana. Eu me diverti do começo ao fim. Um joguinho que eu gostei de jogar. Em nenhum momento. Eu me senti cansado. Por jogar ele. Nem nada do tipo. Tá. Então. Eu acho que esse aqui. É a melhor forma. De eu resumir. O que é Rise of the Ronin. Então basicamente é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Um grande abraço. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. E tchau.